Simão, diz adeus às pessoas! Então! Ah! Peraí, 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 põe na pausa, põe na pausa! É na cinturinha, põe-me a olhar pra mim Vai em cima, vai em baixo, vai em cima, vai em baixo Põe a mão na chavecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai em cima, vai em cima, vai em baixo Em cima, vai em baixo, em cima, vai em baixo Quero ouvir toda a chavecada Segundo, vamos lá, piscar Olha, já prepararam o queijinho e enchidos Sendo que este cantinho de queijinho já está meio vazio E foi comer a roupa Olá, Sra. Mariana Quando... Ela está louca, ela está boninha, esta menina dá-me a volta que ela tinha. Eu sou louco, eu sou não, esta menina é o foguete que agora não. Música 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 Para a senhora, vamos estar na festa da senhora, não montem-se até a começar. Boa tarde. Boa tarde. Olá, o meu nome é Nuno Heró. Mónica Jardim. E a Marisa Cruz. E a Carla Marisa Cruz. Estamos a falar que somos de Portugal. Como é que a senhora se chama? Maria. Maria. A Maria, vem-nos de onde? Mora onde? Em que parte do país? Almodóvar. 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 No Algarve. Alentejo. Alentejo. Bom, olha bem Maria. Temos aqui uma notícia e para si. Obrigado por mim. Eu ia perguntar, sabe quem é que está a falar? Este, 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 este é o nome, é o número óbvio. Maria. Dizem-me que é, de frente do programa. Bom, vem-me do programa. Vem-me do programa Maria. Isso aqui é espectacular. Agora Maria. E eu adoro o alentejano, é por isso que eu já estou a falar assim que isto pega-se. Maria, temos uma notícia para si. Tu estás caladinha, tu não nos cortes. A Maria acabou de ganhar 30 mil euros. É possível, é possível. É possível, sim, senhora. Está contente, Maria? Faz-nos alto estes 30 mil euros. Mas, muito, pois, tal, porque sim, está sozinho em casa ou acompanhado. Então, vamos lá. Obrigado.